Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do BIM trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal rapaziada Dessa vez a gente tá trazendo a segunda parte aí, a gente já trouxe a primeira parte do concurso das roupas mais feias do Free Fire Olha a minha skin aí pessoal, que coisa ridícula meu parceiro, mas tá valendo Então gente, se vocês gostam aí desses vídeos que eu trago aqui no canal de sala personalizada, de concursos, de esconde-esconde Deixe o seu like pro pai continuar trazendo aí vídeos todos os dias pra vocês Eu tô tentando adiantar bastante vídeo pra gente poder sempre ter conteúdo aqui no canal, tá pessoal? Então meu, dá aquela força, compartilha com seu amigo, deixa o like e vamos lá pessoal Vamos lá pro local dos nossos concursos diários aí né, onde a gente faz as paradas E entra no Discord pessoal, eita miséria, olha isso moleque, olha isso Tá maluco que equilibrei nas costelas do cara ali velho, eu sou muito Jack Chan, eu sou muito Bruce Lee Sou muito Bruce Lee Ó então gente, ó, eu quero todo mundo encostado no murinho aqui, na muretinha, tá? Então gente, muita pessoa me pergunta Ô Bim, como que eu participo das suas salas de brincadeira? Eu quero brincar também Né? Você que pergunta como que brinca meu querido, o que que você vai tá fazendo aí ó Para agora, nesse momento vou dar esse segundo pra você olhar a descrição do vídeo Desce aí agora, desceu? Tá descendo? Na descrição vai tá escrito Discord e um link do lado Você vai fazer o que? Você vai clicar nesse Discord, vai baixar no seu celular o Discord E vai clicar no link que você vai entrar no meu Discord, né? Aí, sempre que eu for fazer esses vídeos, que nem essas criançada que tá aqui ó Eles receberam notificação, na hora que eu mandei lá Galera, vou gravar a sala personalizada A galera brotou com tudo e eles tão brincando, né? Então você entra aí no Discord pra poder tá participando dessas brincadeiras aqui De concurso, de esconde-esconde, polícia-ladrão E é só isso, pessoal, basicamente é isso Você vai receber a notificação que vai te avisar que eu tô gravando Aí você entra lá, você vai escutar a minha voz Você não consegue falar lá, você só escuta a voz E aí eu falo qual vai ser a brincadeira e vocês... Quer ver ó, que nem aqui, o pessoal tá tudo me escutando Quer ver ó, deita aí todo mundo aí, rapaziada Deita aí todo mundo, aí ó, tá vendo? A galera não fala, mas eles tão escutando os meus comandos aí, né? Vamos lá então, começar o nosso vídeo aí da skin mais feia do Free Fire Eu quero todos vocês aqui encostados na muretinha E eu vou começar chamando um por vez aí, tá pessoal? Então vamos lá, quem eu vou chamar vai ser você, meu querido Você tá bem quietinho, eu gosto de pessoa que fica quietinha no canto, ó Vai você lá, vai você lá na frente Vamos ver aí a sua skin Deixa eu ver aí, fica paradinho, fica paradinho Ó, ele tá com a panela do gado, então essa panela é bem bonita Você já trolou porque você trouxe uma coisa bonita aqui, né? Mas essa roupa aqui do... do... do fantochezinho aqui Esse peitoral é feio pra caramba mesmo É um bonequinho meio que um fantochezinho Ah, calça do palhaço Tênis verde e... Putz, essa máscara é feinha mesmo, mano Essa máscara é feia, essa touca... que touca é essa, meu parceiro? Que touca é essa? Eu acho que eu não tenho essa touca não, hein, mano? Rapaz, acho que eu não tenho, fica aqui, fi, ó Vou deixar você aqui, gostei da sua... gostei não, na verdade é feinha a sua roupa Essa é a nossa intenção, né? Agora eu quero... você aqui, gatinho Vai lá, gato De verde aí, ó, é você mesmo Vamos ver sua roupa aí, ó Tá de bermuda de surfista, naquele pique de botinha Ó, galera, roupa de surfista Ela combina com chinelo Mas o menino fez o quê? Meteu uma roupa de surfista E uma bota de pedreirão, né? Acho que deu uma cagadinha aí na skin, né? E um capacete de um gato E uma blusa verde Ficou legal, ficou legal Vem pra cá, filhão Vem pra cá Sua roupa também tá feinha Vai você, cabeça de... de brobra De abrobrinha Deixa eu ver sua roupa aí, pai Tá aqui com a calça roxa Parecida uma sereia Um tênis roxo e verde Feio pra caramba esse tênis Tá com a camisetinha aí De ouro Da décima... não sei que temporada E cabeça de abóbora Fica aqui, ó Quem vai decidir, galera, ó Quem vai decidir a skin mais feia aí Vai ser vocês nos comentários, tá, pessoal? É... digita aí o nome da roupa Que você achou mais feia aí Vai você, Hulk Vai lá Vamos ver sua roupa aí, ó Hulk não, Frankenstein É o Frankenstein Ele tá com a sainha Sainha do... do Diablon lá Esqueci o nome Samurai zumbificado Tá aí com a botinha de um Joker Peitoral de um... Caraca, ele tá com a cara de um Pitbull, moleque Ave Maria doido É o Frankenstein aqui com... Com a cabeça de um Pitbull Fica aqui, ó De um Budogue, na verdade Fica aqui, filhão Ó, gente O gás já tá fechando Fica ligeiro, hein Ó Agora eu quero você, ô carinha feliz Aqui, ó Vai lá Vamos ver sua roupa aí, ó Ele tá com a mascarazinha feliz Sorridente Tá lá Eba! Uhul! Eba! Tá ali dançando Chapeuzinho de aniversário Chapeuzinho de aniversário Isso aqui deve ser, né? Tá com a roupa de... Dos filisteus lá Dos romanos E... Tá com a calça aberta E uma... É que o tênis combinou com a calça, rapaz Você tinha que fazer uma esculambação, né? Mas tá valendo Tá feinha também Fica aqui com a galerinha Que já foi Agora eu quero você, ô Diazul Vai lá, Diazul Eu quero ver sua skin aí, ó Ele tá parecendo o Glacius Quem já jogou Killer Stink Vai saber quem é o Glacius, né? Tá aí com... Um bagulho azul Com as pontas A máscara feia com gancho na boca Um chapéuzinho de aniversário do Free Fire Eita, me deu coração aqui, ó É, essa roupinha ficou... Ficou feinha, hein, pai? Ficou feinha mesmo Vai lá, pistoleiro Vai lá com seus amigos Vai você, ô da mesinha Vamos ver sua roupa aí, ó Vamos ver sua roupa Até agora eu não vou... Não vou falar qual que eu achei mais feia Vou tentar fazer de todos aí Depois a gente olha, ó Esse aqui tá com uma calça Essa calça... Mano, vou falar pra você Essa calça aqui Eu lembro quando... Quando tinha pouca roupa no Free Fire E eu já achava ela feia pra caramba Que tem tipo um olho na... No bumbum, né? E tem uma bota aqui de... De boiadeiro De sertanejeiro E camisetinha aí do leopardo Mascarazinha com dentão Vem pra cá, ó Fica aqui, pistoleiro Fica aqui Vai você, menininha de coelha Vai lá pra nós ver Ó Ela aqui Ela tá com um peitoral meio estranho, né? Aí ela já meteu um rosa na cabeça Não sei se é ela ou se é ele Mas eu tô falando pela menininha, né? Aí tá aqui Com uma saia Com laço amarrado nas costas Uma botinha Até que tá bonitinha, hein? Não ficou muito feia, não Só o peitoral que deu uma... Só o peitoral que deu uma cagadinha aí em você Fica aqui, fia Usa um kitzinho aí Que eu te dei uma chulapada Agora vai você, ô buiá Buiá! Vai lá Que eu quero ver sua roupa, pai Quer ver sua roupa Até de Frankenstein Nossa Frankenstein com chapéu de ladrão Aí Aí é o... Aí é o... É o God mesmo Aí é insano Ó Tá aí com a máscara também do dentão Feia pra caramba E um... Um tênis de um joker Né? E uma sainha do leopardo aqui, ó Vai pra lá, fi Vai pra lá E agora vamos buscar a safe aí, pessoal Pra gente continuar A gente pode ir aqui pra clock Vamos ver onde vai fechar na verdade Aê, chegamos Cadê o menino que desceu da tirolesa? Olha lá ele, ó Ah, deu na mesma Quem pisar... Quem pisar primeiro aqui no cimento é homem Aê, pisei Cheguei primeiro, hein Então aí, galera Ó, encosta todo mundo aqui no muro A gente vai... Ó, a galera que já participou Fica aqui, ó Galera que já participou Fica aqui, ó Tá todo mundo aqui Quem já... Já brincou Quem já olhei a roupa E aí Vamos lá Vamos continuar aí Com a galerinha que não participou ainda Tá chegando aí a rapaziada Rapaziada Você já brincou, meu parceiro? Você já brincou? Tá quebrando o carro aqui Não vai dar tempo de brincar, não Vambora Então, quero esse de branco aí Com a cabeça de cocôzinho aí, ó Vem pra cá, ó Vamos olhar a sua esquinha Tá com camiseta de iniciante Uma calça aqui parecida do Michael Jackson Né? Com os brilhantes do lado Uma botinha Que não combinou nada com essa calça Acho que ficou meio estranho E a cabeça de cocôzinho, né? Tá bem simples Fica aqui, ó Fica aqui, pistoleirinho Então, vamos lá Tá faltando ainda Oito pessoas Nove pessoas pra brincar aí Nove pessoas Então... Ô, você já foi, pistoleiro? Vai lá Você já foi Fica lá com o pessoal Deixa eu ver quem mais que já foi aqui Acho que foi só aquele que tava se enturmado aqui, ó Esse aqui já foi também Vai lá, ô da praia Você já foi? Esse da praia aqui já foi, né? Ou não? Foi não Vai lá você Lá na frente Se eu não me engano Esse aqui já foi Ou foi um parecido? Mano, você já foi, hein, pai Ah, não Não foi não Foi não Tá com a cabeça de um povo Short de... De praia Um chinelinho aberto E... Peitoral verde Fica ali, ó Fica ali Antes que o gás feche A galera que vai decidir A galera do vídeo, hein? Deixa aí nos comentários, tá, pessoal? A roupa que você achou mais feia Vai você, ô cabeça azul Vai lá, pistoleirinho Vai lá Galera, eu vou ler todos os comentários, tá? Pode comentar tranquilo Que eu leio sempre os comentários de vocês aqui nos vídeos, tá? Tá aqui, ó Shortzinho preto Tênisão branco Uma capa de um... De um vampiro, né? E cabeça azul Ficou legal Ficou legal Na verdade... Que vampiro que usa bermuda, né? Então ele colocou uma coisa aqui sem sentido Que ficou legal Fica aqui, ó Fica ali Agora eu quero Eu quero você, cabecinha azul Vai lá Vai lá, pistoleiro Que eu quero ver sua roupa Tá aqui com saia Só que a sua saia Ela combinou com... Com sapato, né? Que eu acho que é roupa daqueles romanos lá Então, vou tirar um ponto de você Mas, essa camiseta regata Não combinou nada aí, né? Porque é de hip hop O que tem a ver hip hop com roupa de... De romano E essa cabecinha que é feia pra caramba Legal Agora vai você, pistoleiro Você aqui, ó O primeiro Isso, você mesmo Vai lá Pô, sua roupa tá bonita, pai Sua roupa não tá feia, não Sua calça que cagou um pouco aí O look Mas tá bonita Tá bonita Botinha, pá Pode ficar aí Agora vai você, ó Cabeça dos meus filhos Vai lá Vai lá que eu quero ver sua roupa aí, ó Tá com... Ixi, Maria Esse cachorro eu acho engraçado, né? Cachorrinho todo torto Cabeça de cachorro Calça de osso Um peitoral verdão E uma bota aqui de um joker, né? Então, vamos lá aqui, pessoal Vai você, ó Cabeça de passarinho Vamos ver aí, só... Ó, galera Se afasta aí, galera Que já brincou Fica lá no container lá Deixa só o cara que tá participando aqui, ó Ó, bico de passarinho aqui Pá Tá com a calça de... De... Jogador Meu Deus do céu O que que tem a ver passarinho com jogador? Mais uma bota verde Meu Deus do céu Sapato verde E... Uma capa de mestre Meu amigo Você caprichou, hein, Fife? Ficou feinha a sua, hein? Eu vou falar daqui a pouco Quem que eu achei que ficou mais feio, tá, pessoal? E agora sobrou só esses dois mesmo, pessoal? Sobrou só esses dois? Então vai você, ó... Cabecinha de polvo Vai lá que eu quero ver a sua Vai lá Você mesmo, você mesmo Vai lá Vai, vem aqui na linha amarela Pra nós ver Deixa eu ver sua roupa Cabeça de polvo Nariz de passarinho Tá aqui com a calça roxa E uma bota amarela Caraca, o dele ficou feio, hein? Ficou feio pra caramba Essa roupa Cordão de ouro com essa calça aí Não combinou foi nada Vai pra lá, meu filho Vai você, o... O Hulk Magrelo Deixa eu ver esse... Esse Frank Sten aqui Eu falo Hulk Mas é o Frank Sten Sainha... Sainha de Mandrake Aqui, ó Tênizinho de Mandrake Teitoral De... Do Frank Sten E... Um bagulho rosa Uma calcinha na cara Que isso, véi? Não, não é calcinha não Um sutiãzinho na cara Galera, não ficou ninguém Você brincar? Todo mundo brincou? Então agora eu vou escolher a roupa Que eu achei mais feia aqui, pessoal A roupa que eu achei mais feia Não me bate Que eu tô olhando, pessoal Calma aí A roupa que eu achei Que não combinou em nada Mano Eu tava com uma na cabeça aqui Mas agora fugiu, véi Esse aqui combinou Pô, véi Quem ganhou essa bagaceira? Calma aí Deixa eu olhar Deixa só eu lembrar Quem foi, mano Ah, mano Eu confundi agora Calma aí Eu tava na mente, véi Quem tinha ganhado Vamos pegar a save Vamos pegar a save Que eu vou lembrar, pessoal Vou lembrar aí Quem foi que ganhou Poxa Esqueci, hein, pai Agora pra eu lembrar Quem foi que eu tava na cabeça Vai ser difícil, mano A galera tudo perto de mim Calma, pessoal Calma que eu vou lembrar Calma que eu vou lembrar Quem foi que ganhou Mano Eu tô com a cabeça bugada Ó, eu acho Que eu vou dar a vitória aqui Foi um que eu falei Mano Só a roupa tá feia, hein, véi Agora eu não lembro, véi Quem foi que eu falei Tava com o tênis amarelo Se eu não me engano Será que o cara se matou, véi Deixa eu ver quem é que tava Com o tênisinho Amarelo Calma aí, galera Eu não vou lembrar, mano Será que era esse, mano Não, não era esse Mano, vou dar a vitória pro cachorro Aqui, pronto Cachorro Foi o grande mito A grande lenda Aqui, ó Pra mim foi esse cachorro aí, ó A galera do vídeo Deixa aí nos comentários, tá, pessoal Quem você achou Que a roupa ficou mais feia Mas na verdade Não era o cachorro, mano É porque eu perdi a pessoa Que eu ia dar a vitória Mas vou dar pro cachorro aí Porque, eita Vou dar a vitória pro cachorro aí, ó Porque foi O mais esquisitinho Então, gente Não é pra atirar, não É pra ir na tacada É pra ir na tacada, pessoal Finalzinho aqui É pra ir na tacada Toma Morri Caraca, velho Tentei rilar a kit Mas não deu, não Pô, era esse cara aqui Esse BW Que eu ia dar a vitória, pessoal Aí, ó Do tênis amarelo Era esse aí, mano Então ficou com o cachorro E que esse BW aí A lenda Né Lembrei agora, velho Eu vi o menino O menino sumiu, velho Eu tava procurando ele Então, rapaziada, ó A Duda Pegou o buiazão aí, ó Galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui, falou, valeu É nóis Tamo junto Entra no Discord Pra brincar, tá, pessoal Valeu, fui